Música Muito bom dia Manaus, muito bom dia Amazonas, feriadão, você aí sentado, hoje tá deitado, tá deitado meu amigo? Já escovou teus dentes? Não? Para Valdir, pode falar essas besteiras. Então tudo bem meu amigo? Então quero desejar pra você aí um ótimo feriado, aproveite o seu feriado, junto com sua família, dia do trabalhador, pelo menos um trabalhador está aqui na frente das câmaras e muitos por trás. E o outro, você já sabe né, deve estar deitado lá assistindo a TV dele, aqui vendo o abestado aqui do Valdir falar sozinho. Mas tudo bem, tu me paga Luiz. Então meu povo, é exatamente, meu diretor tá falando que pelo menos, pelo menos, é entrar no Facebook, acessar, compartilhar aí e interagir conosco. Deitadinho aí, não tem problema. Agora tu já sabe né, Leão? Já sabe? Sai da frente, Leão. Não, tem o primeiro lugar que é pra mim falar aqui, não vou falar em primeiro lugar não, porque o povo, o povo não tá assistindo. Tá assistindo? Então você já sabe meus amigos, é primeiro lugar de audiência. É isso mesmo, esse abestado aqui, junto com o Luiz, estão estourando aqui nas paradas. Uma dupla de criminosos morreu depois de trocar tiros com a polícia. Isso eu quero música, diretor. Com a polícia na zona leste da capital, na noite de ontem. Os suspeitos tinham levado, já tinham roubado um carro. E não sei porquê, e resolveram enfrentar a polícia, meu amigo. Só que o carro foi recuperado e quem esteve lá, quem vai contar essa história pra gente? É o Valdir Adriano, meu xará, coloca aqui na tela. No local do tiroteio, o que restou do Parabrisas ficou jogado no asfalto. O veículo havia sido tomado de assalto horas antes por uma dupla, na zona sul de Manaus. Os bandidos estavam praticando arrastões pela cidade. A perseguição teve início no Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Quando os criminosos trafegavam aqui pela Avenida Brigadeira Hilário Burjão, no bairro Jorge Teixeira, eles atiraram contra os PMs, que revidaram o ataque. Dois bandidos foram baleados. Os assaltantes foram socorridos pelos próprios militares, como mostram essas imagens gravadas pelo repórter Rafael Tavares, do portal Em Tempo. Um deles usava uma tornozeleira eletrônica. No hospital Platão Araújo, a dupla não resistiu aos ferimentos. A gente recebeu a denúncia que o veículo havia sido roubado na cachoeirinha e as equipes começaram a fazer buscas pelo veículo. Aí foi interceptado por uma equipe nossa, a gente conseguiu fazer o cerco aí, eles tentaram empreender fuga, atiraram contra a equipe, a equipe revidou aí a injusta agressão e infelizmente os dois indivíduos vieram a óbito. Com os suspeitos, os PMs apreenderam esta pistola, que é da polícia militar, e um simulacro, que foram usados no confronto. Vários celulares hipertensas das vítimas foram recuperados. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, onde aguardam identificação por parte da família. Não poderia ser diferente o resultado final. Tinha que ser dessa forma, meu amigo. Dois CPFs cancelados. Antes de eu entrar aqui no aula, eu tinha ligado já para a Receita Federal. Ah, mas hoje é feriado. Funciona, meu amigo. Quando se trata de trocar tiro com o polícia, a Receita Federal está ligada 24 horas para cancelar o CPF. Vagabundos, eu gosto de mostrar assim deitados. Já tinham feito lá uma vítima. Estava com o carro roubado. Queria o quê? Queria o quê? Aí resolve trocar tiros com a Rocam. Os ursinhos carinhosos. Só dá nisso, meu parceiro. Então sirva-se de exemplo para você aí em casa, meu amigo. Se você ainda está pensando em sair para cometer crimes, pense aqui, ó. Ô, o Valdir vai colocar a minha foto deitada lá. Então não saia, pô. Não saia. Hoje é dia do trabalhador. Pense duas vezes. No dia do trabalhador, pelo menos no dia do trabalhador, dê uma folga para a população de bem. Não vá fazer nada. Ei, 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 leão. Ei, leão. Leão, eu quero te empurrar para cá, mas eu tenho medo de te derrubar. Mas o diretor fica insistindo e tira o leão da frente. Então fica só. Sirva-se de exemplo. Sirva de exemplo isso aí, meu amigo. Não caia nessa oferta fácil, que você acha que é fácil. Saia do mundo do crime. Vá trabalhar, como o Luiz fala, vá fazer um curso. Qualquer coisa, mas não compensa entrar no mundo do crime. Pelo menos honre o que o seu pai, o que a sua mãe lhe falou desde criança. Eu tenho certeza que não foi isso aí. Pelo menos honre isso. Não faça. Mas não quero comemorar. Diretor, só tem aquela música. O pessoal falando, Valdito, só sabe essa dancinha. Só tem aquela música. Só essa. Combina comigo? Ai. Vou chamar outra, diretor. O crime e um comerciante da loja do centro da cidade foi surpreendido por uma dupla de assaltantes. Na tarde de ontem, ontem não, dia 29, eles estavam sentados na frente da loja quando o assaltante anunciou o assalto. E ele é levado para dentro da loja enquanto o segundo comparsa chega a dar apoio para ele. Não se sabe o quanto eles levaram. Um cliente que vem chegando também perde o celular. Os criminosos da ação não durou, segundo a ação, não durou mais de cinco minutos. Quem conhece esses vagabundos, esses pilantros? Cadê, tá na tela aqui? Coloca aqui na tela. Então, olha aqui só. Aparentemente, o comerciante não quis falar. O comerciante não quis falar, mas é segundo as informações. Volta aqui um pouquinho as imagens. Essas coronhadas, esses movimentos que eles fizeram aqui foi na cabeça do comerciante, na cabeça do proprietário. Ou seja, ele está lá querendo, esperando um cliente chegar, aí chega um marginal desse. Meu amigo, isso é no centro da cidade. Eu não estou falando lá da periferia, lá distante, não. Lá na Paranaguá, não é isso? A rua José Paranaguá. É no centro de Manaus. Olha o tamanho da arma. É uma escopeta lá que ele adaptou, que era uma espingarda comprida e adaptou. Não tem problema, meu amigo. Arma do tamanho para eles, não. Agora, se isso aqui chega a disparar com essas batidas que ele dá aqui, esse cidadão já ficava ali sentado mesmo. E no mínimo aqui, um calibre 16, um calibre 12. E quando se trata de um calibre alto ou grosso, não tem, dificilmente escapa. Só o papai do céu para proteger. Então pedimos você que conhecer esses dois vagabundos. O diretor fala assim, é meliante. Não, não é meliante, não. São vagabundos. Quem anda aí assustando, assombrando, assaltando a cidade, tem a foto dele, uma fotozinha melhor, diretor? Essa aqui. Não tem outra, não? Ele entrando, eu acho que é melhor do que essa imagem que está aí. Vamos ver. Pelo menos deixa as imagens rolando, então. Essa aqui também. Então você aí de casa, que conhecer esses dois marginais, traz aqui, Léo. Escosta aqui, Léo. Escosta aqui. Dá para encher melhor aqui a tela, dá, diretor? Então foca aqui mais nesse aqui. Não dá? Foca aqui, Léo, rapidinho. Foca mais aqui, não dá. Não dá, não dá. Mas você aí de casa, que conhecer ele, que conhecer eles, né? Que são dois, tá? Ajude nós. Ligue para 181, que é diretamente da polícia, da secretaria, ou 190. Ou ligue nossos telefones também. Já está no ar aqui nosso telefone, diretor? Participe, interage conosco. Está aqui na tela, nossos telefones? Então participe, ligue. Ligue, informe. Qualquer informação desses marginais, informe para a gente. Ou ligue para 181, direto da polícia. Você está sabendo que a sua imagem vai estar sempre preservada. Vai ser denúncia anônima. Então, meu amigo, olha aqui. Essas imagens aqui, eu acho que é melhor do que aquela que está parada. Volta só um pouquinho, diretor. Pede para o Marquinho voltar só um pouquinho. Essas, Gesiel. Olha aí, Gesiel. Essas imagens aí, meu povo, você que conhece eles, por mais que esteja desfocada, você vai reconhecê-los. Vai reconhecê-los, então, nos informe. Vamos, pelo menos, dar um alívio para o comerciante lá que foi agredido. Levaram o dinheiro. Nós não sabemos a quantidade ainda, né? Mas é o de menos. Vai levar o telefone, tanto dele como da outra vítima lá, um possível cliente ou um vizinho lá das lojas. Não, não parece com o Rayan, não, diretor. O Rayan é trabalhador. O Rayan não iria apontar nessa forma. Então, muito distante do Rayan, tá? É esse gordinho aqui, que é o proprietário. Esses dois marginais aqui. Dois vagabundos. Então, pedimos aí a ajuda de vocês. Quem reconhecer esses vagabundos aí pelas imagens, pelas fotos, entre em contato com o outro, entre em contato com a polícia. De preferência com a polícia. Preferência com a polícia. Tá bom? E vamos para a próxima. Vanessa Braga. Está ligadinho? Vanessa, Dirlei, um abraço, meu amigo. Heinerson. Valfran de São Paulo. Tem certeza que é de São Paulo? Pô, pessoal, todo mundo interagindo com o meu. Eu sou de São Paulo. Tem até de Angola. Até de Angola já recebemos mensagem aqui. A Dirlei falou que eu estou linda, é? Nossa! Sério mesmo? Olha, dessa forma assim, eu vou parar de fazer o programa, Dirlei. Eu fico toda bestalhada. Que charme! Que charme! Olha aqui, veja só. E não foi só aí no centro da cidade que houve crime envolvendo celulares. A produção, coloca aqui no vídeo pra gente. Olha só, esse cidadão está sentado como quem não quer nada e no descuido. Mete a mão, meu amigo, na mesa e furta o celular. E sai tranquilamente. mas esqueceu que câmaras de segurança da loja estavam de olho nele. Cabra safado, bom de trabalhar, mas prefere roubar o que é dos outros. Quer vida fácil? Quer vida fácil, meu amigo? Não faça isso. Você que está assistindo na mira, conhece esse vagabundo, mais um vagabundo, liga para 181 ou 190, como nós sempre pedimos aqui. Porque aqui, meu amigo, se cair na mira, vai atrás das grades. Vai abaixar aqui, vai entrar, vai estar deitadinho aqui. Entrou aqui no na mira, vai sair, porque a população interage conosco. A população ajuda a polícia. A população se ajuda. Enquanto a justiça vai soltar ele, nós não sabemos, mas vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Coloca aqui, a melhor imagem dele que tiver possível pra gente destacar. O que mais importa agora é destacar a imagem dele. Porque o Valdir pode até ficar calado. Mas que pelo menos a imagem dele. Eu acho que as imagens soltas, o vídeo rolando, fica melhor de reconhecer. Solta aí, Gisele. Solta, Gisele. Solta aí o vídeo. Acho que dessa forma fica melhor de reconhecer ele. E aqui, Léo. Aproxima aqui, Léo. Pra ver se dá alguma coisa mesmo. Não dá, né? É as imagens lá mesmo. Então, você aí de casa que conhecer mais um vagabundo, mais esse vagabundo, ajude mais uma vez. Faça a sua parte. Interaja conosco. E também ligue pra dar qualquer informação, qualquer denúncia. Nossos números estão aqui na tela. Você sabe aí de casa que você contribui, você participa aqui, você nos ajuda a formar esse programa. Porque esse programa é nosso. É meu, é seu, é da produção, é da população de bem. Se for marginal, não entre em contato. 10h30, posso chamar a próxima? É o telefone? Pois não, meu amigo. Bom dia, estou lhe ouvindo. Alô. Alô. Bom dia. Bom dia. Não quer se identificar? Não. Pois não, então, mete bronca. Sim. Aqui é do bairro da Redenção. Estou lhe ouvindo, estou lhe ouvindo. É porque tem um bar aqui do Sobrito que está tirando a paz dos moradores. Qual é a rua? É muito... Qual é a rua da Redenção? Rua Goiânia. Rua Goiânia na Redenção. Tem um bar. Isso, que está tirando a paz dos moradores. O lago é o conjunto também do Campo de Rio. Os moradores também do conjunto estão se sentindo muito prejudicados. É muita perturbação. Fecha, sábado e domingo. É bingo, é bingo, é bingo. Querida, como é o nome do bar do Dubai, próprio da sua casa? É o bar do Brito. Bar do Brito. Bar do Brito. É poluição sonora, o som muito alto, é isso? Isso. Sabe me dizer se tem algazarra? Já ouvi falar que usam droga aí nesse bar? Não sei, mas ninguém nunca sabe. Eu não sei, mas o barulho é demais. O barulho é demais. Então, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Então, vou pedir que a produção entre em contato com a secretaria, responsável por isso aí, se eu não me engano, é a Semas. A produção entre em contato, por favor. Já aí ficou o recado. a denúncia da Rua Goiânia na redenção, tá? Segundo a moradora, falou que o som acaba tirando o sono da população ali, dos moradores em volta desse bar, que é o bar do Brito. Então, não pode, meu amigo. Eu sei que você precisa trabalhar, eu sei que você precisa faturar, né? As pessoas precisam se divertir, mas tem que ver o outro lado também. É um lado das pessoas descansarem. Ali é uma área residencial, então você precisa também saber respeitar as pessoas. não sempre as pessoas trabalham o dia, mas também, aliás, não sempre só trabalham o dia, trabalham a noite, mas precisam descansar. E nem todo mundo gosta de alguns sonhos. E hoje, no feriado, o cara vai lá aproveitar o descanso, dia e noite, e tal lá o som, nas alturas. Repito, você precisa ir trabalhar e quem já trabalhou também precisa descansar. Então, vamos aí. O seu direito acaba quando começa o meu. Então, vamos ter aí uma medida aí para cada um saber viver bem, apesar do que são vizinhos, vamos ter paz. Vamos pedir aí que a Secretaria SEMAS vá lá, fiscalize essa denúncia, produção aí, entre em contato aí com a SEMAS para que isso se resolva. Rua Goiânia, rua lá na Redenção. Francisca está ligada em mim? Está me achando bonito também? Francisca, Vitória, beijos, minhas queridas, continue aí nos prestigiando. Agora, eu quero saber, Chicão, se eu posso ler essa matéria, posso? Posso, Chicão? Então, vamos lá. A polícia prendeu mais de seis quilos de drogas em um barco no porto de Manaus. A droga estava na mala de um passageiro que veio de Guarim, meu amigo, no interior do estado. Uma mulher foi presa e uma menor apreendida. Segundo o delegado Paulo Mavigner, diretor do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, o DENARC, durante a ação policial conjunta com a Delegacia Fluvial de Flu e com a ação da Receita, e com o cão da Receita Federal foi quem fez a apreensão, quem localizou esse material, tá? A maconha, cocaína e maconha tipo de câncer. A droga estava distribuída com a menor, né? Um quilo, tinha um quilo e meio e com a mulher que tinha a quantidade de cinco quilos. Então, olha aqui o cão. Primeiramente, tem palmas para o cão, meu diretor? Temos? Ricardinho, tem palmas para o cão, Ricardinho? É isso aí, meu amigo. Graças, graças a esse treinamento, graças a especialização que tem esses cães, nos ajudam muito a localizar esse tipo de droga. Infelizmente, aí, duas mulheres, uma menor, infelizmente, uma menor, que poderia também, aí, estar fazendo um trabalho, um ajudante, sabe lá, um ababá, algum serviço digno. algum serviço digno, não está. Está sendo usuado por esses traficantes, que não deixam de ser um simples papel de mula. E, na realidade, o nome que eles colocam de mula, já diz tudo. É igualmente droga. A droga já está falando que não presta. E a mula é porque a pessoa não pensa. É mula porque vai traficar, vai transportar a droga. Então, deixe de ser mula. Enquanto os traficantes estão ganhando dinheiro nas costas de vocês, vocês estão sendo mulas. Literalmente mulas. Literalmente mulas. Que vai servir, vai servir para entrar drogas aqui na nossa cidade, para aliciar, viciar as nossas crianças. Esse é o pior dos piores dos erros, dos crimes que vocês possam cometer. É quando alicia crianças. Quando recrutam crianças, adolescentes, para entrar nesse mundo do tráfico. Nós sabemos que é, infelizmente, é o mundo, amigo, que dificilmente tem volta. Então, você de casa que tem os pais, principalmente, me dirigir a vocês. Qualquer, meu amigo, qualquer índice na sua casa, qualquer motivo para você suspeitar, converse com seus filhos. Converse com suas filhas. Não pense. Qualquer algo estranho. Apareceu lá um telefone novo. Apareceu um relógio, um cordão, um sapato, um tende, qualquer algo que você não tenha dado para o seu filho. desconfie. Chega aqui, minha filha. Quem te deu? Como conseguiu? Não deixe que as coisas só piorem. E seja tarde para você identificar o mundo que o seu filho já começou. porque, na maioria das vezes, não é só cadeia, não. Como nós mostramos aqui, o caixãozinho lá, é deitado. Então, não é dessa forma que eu gosto, que eu tenho o prazer de fazer isso. Não tenho. Mas, quando é marginal, que anda aprontando, eu não só tenho o prazer de mostrar aqui, como eu comemoro. Infelizmente, com essa dança ridícula aqui, mas eu comemoro. A de lei? Então, fique ligado aí, de lei. Olha, diretor. Diretor. Diretor está me comprometendo. Está me comprometendo. Maria Benedita. Está ligado com a gente também? Minha querida. Sem ligação. Alô, bom dia. Alô. Oi, bom dia. Bom dia, meu amigo. Quer se identificar ou não? Não. Pois não, meu amigo. Pode falar. Estou lhe ouvindo. Eu gostaria de denunciar que ali no centro, ali perto da Praça da Matriz, onde para aqueles 708, é o 625, tem dois homens e uma mulher que quando vão entrando no ônibus, eles começam a entrar para roubar a bolsa do pessoal. lá naquele ponto e ali perto do Banco do Brasil, também no mesmo local, perto, próximo ali. É toda hora, 5 horas da tarde. O pessoal já não aguenta mais. Lá na área do centro, é a 24ª, né? E o 1º DIP, só que o 1º DIP fica mais distante, mas a 24ª. Então, fica aí a denúncia do telespectador, do ouvinte aí, que nos assiste, que sempre compactua. Então, é... Direção, vamos ligar para a 14ª, vamos aí passar essa denúncia, que não é a primeira. Infelizmente, não é a primeira denúncia. Conheci uma mulher, uns 20 dias atrás, ela falou, Valdir, simplesmente, o cara chegou por trás, cortou, quebrou lá o meu cordão, e falou que só queria o cordão, e foi embora com o cordão. Pelo amor de Deus! Sabe o que ela fez? Não é motivo de risada, não. Mas, como eu conheço ela, quero dizer o seguinte, ela simplesmente saiu correndo, dizendo, pega o bandido. Santo Inês, tem uma ligação do Santo Inês? Pois não, bom dia! Alô? Bom dia! Mãe de bala, minha querida. Mãe de bala, estou lhe ouvindo. É o seguinte, aqui tem... O pessoal está entrapando, buraco, no barril Santo Inês, mas está faltando na Rua M. Rua M? Rua M? Rua M, do Jorge Teixeira. N de navio. Pois não. O que está acontecendo aí na Rua M? É, está faltando um buraco aqui, no barril Santo Inês, aqui na Rua M, próximo do Mercadinho Manuel. Tem um buraco na rua? Isso. Tem muito assalto aí na rua. Sabe qual é a SICOM aí próximo, qual é a delegacia que faz essa área? Não, está faltando um buraco. Está cheio de buraco. Ah, está cheio de buraco. Tá, então a produção também vai entrar em contato, apesar do que aqui é só segurança pública. Se você tiver denúncia, muito obrigado pela sua participação, mas eu quero fazer o seguinte, a produção já vai entrar em contato, que é logo após o Namira, entra o programa agora. O programa agora é que resolve essas broncas aí, tudo quanto é buraco que tiver na nossa cidade. Que não é pouco. Que não é pouco. Na minha rua também tem uns 10 lá, mas eu não posso nem falar aqui. O que eu gosto aqui é de dar porrada em vagabundo. É de dar porrada em vagabundo. Isso que eu gosto. E principalmente vagabundo grande, de aqueles que faz abastece aqui a nossa cidade. Esses vagabundos nós somos... Técio, está onde o Técio? Qual é o bairro dele? Não disse o bairro. Técio, entre em contato conosco, eu quero saber o seu bairro, tá? Para me agradecer, mas eu quero agradecer todo o seu bairro, não só você. Outra ligação de furto no centro, meu amigo. Estou lhe ouvindo. Bom dia. Caiu a ligação? Caiu a ligação? Mas continue aí, tente novamente essa ligação que eu quero ouvir essa denúncia aí, tá bom? A polícia prendeu mais de seis... Ah, só na próxima? Então tá. Então não saia daí, tá? Já, já nós vamos com a apreensão da polícia. E já, já nós voltamos. Passagem de bloco, meu diretor está falando, mas não é passagem de bloco não. Vou de conheça, sabe como? Comercial. Já, já voltamos.